Há muitos feridos, choram de angústia e de dor Clamam por proteção e povo e paz Amigas que sofrem, sua necessidade atende-nos Não deixe chorar, querido, óbvio Veta o bálsamo E a ferida sarará Procadinho com teu banco de amor O bom batiremos sim Descanso lhe dará E toda a luz de asparirá Não deixe fiel, soldados, feridos E morrer Aleluia Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o bem E o forte inimigo puderam vencer Mas por esse esforço Sadã tentou suas vidas marcar Não deixe um sombrando Não deixe um sombrando Querido, óbvio Não, não, não Veta o bálsamo Que a ferida sará Procadinho com teu banco de amor O pão batiremos, sim Descanso, descará E toda a busca sairá Talvez de fiéis voltados Teridos morrer Não pode olhar sem socorrer O amor é tão forte para viver Não pode deixar o socorro Querido Morrer Aleluia! Aleluia! Ele sabe as feridas! Aleluia! Ele sabe as feridas! Prepare-me para você, você não vai morrer Morrer Aleluia! Aleluia! Aleluia!